Bom, e para facilitar ainda mais o trânsito, as BRs 277 e 376 estão com restrição para veículos pesados desde o início da tarde de hoje. Vamos então a mais informações, você já está acompanhando e vendo, a Simone já acomete aqui no nosso telão, que ela vai mostrar e vai contar para a gente como é que está o movimento na saída para as praias na BR-2... Perdão, ela está na 376 sentido Santa Catarina, né Simone? Como é que está tudo por aí? Boa noite! É escola, boa noite! Já temos um movimento visivelmente maior na BR-376 e já temos aí um aumento de 25% no trânsito nesta rodovia. A previsão da concessionária que administra o trecho é de que cerca de 55 mil veículos passem diariamente pela praça de pedágio e ao longo dos quatro dias de feriado, mais de 970 mil veículos peguem o rumo aí para Santa Catarina para curtir a praia por lá. Então, para que os motoristas não enfrentem tantos congestionamentos ao longo deste trajeto, já está em andamento uma interdição, uma proibição para veículos pesados na BR-376 e também na 277, onde o trânsito flui até que normalmente agora neste momento aqui. Então, essa restrição, ela começou às 2 da tarde, ela termina às 8 da noite, daqui a pouquinho, portanto, amanhã sexta, começa às 6 da manhã e vai até o meio-dia. A restrição vale para carretas, cegonhas, bitrens e outros veículos de transporte de carga articulados. Na BR-277, os bloqueios acontecem na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no viaduto de acesso a Morretes. E na BR-376, em Tijucas do Sul e na praça de pedágio em Garuva. Então, também vai acontecer no domingo isso, dia 9, na segunda e dia 10 também. Lembrando que, além de domingo, no feriado da Semana Santa, a restrição para veículos pesados está prevista para os próximos feriados também, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi. Escola, com você. A Simone já comete com essas informações da BR-376, muita gente também trazendo mensagens e informações da BR-277, em que o tráfego está lento nesse começo de feriadão, para quem pode ter um feriadão de Páscoa. Simone, obrigado pelas suas informações.